Espia só, o que esse garrotão velho não aprontou ali? Mas rapaz do céu, mas como que pode? Não tem um dia que o Nelore não dá uma dor de cabeça pro peão. É embaraçado numa cerca, é embaraçado dentro de um matabu, ou dentro de um coxo, ou igual nessa situação ali que tá dentro do bebedouro. Como todo mundo da pecuária aí sabe, o tal do bovino, ele sempre quando tá ali no lote, sempre quando tá a turma junto ali, eles gostam sempre de ficar brincando ali, um vem correndo e bate no outro, o outro vai e empurra o outro ali, um tá lá na frente, empurra o outro, trupica, empurra o outro lá no chão, aquele PT todo, né? Ainda mais quando é a garrotada nova, aquela anulvilhada nova, sempre gosta de tá brincando, ainda mais quando você vai dar o rodeio no gado, aquela anulvilhada sai tudo correndo atrás de você, aquele PT todo, não é não? Não é diferente ali o que aconteceu naquela situação ali. O que que deu pra perceber? Ali a Nelorada brincando ali, um pá, empurrou o outro, esse V de ré caiu dentro daquele bebedouro. Mas o que que eu quero trazer pra vocês nesse vídeo aqui, ó? Eu quero mostrar pra vocês, como vocês podem perceber, tem um bebedouro do lado direito ali, que tá com água. E esses bebedouro redondinhos, né? Como vocês viram que não tem só um aí, é um bebedouro inativo, não tá sendo utilizado. É uma reflexão. Pensa comigo, se não tá sendo utilizado, por que tá ali? Tem que remover. Você vai esperar acontecer alguma coisa? Imagine se esse Nelor cai de outra maneira aí. Imagine se a turma tá tendo a mexer com o cílio, tem que mexer com outro negócio lá na sede, lá tem que arrumar uma cerca. E vai falar, não, vou um pouco mais tarde lá, dar o rodeio no gado. E esse pouco mais tarde aí demora um prazo de duas horas. É o prazo suficiente pra você tá perdendo o seu bovino quando ele tá numa situação igual ele que tá aí dentro desse bebedouro. Aí eu falo o seguinte pra você, turma. Se você puder evitar, tudo que você tá olhando ali, não tem um toco pontudo. Não, vou tirar esse toco. Ah, tem uma árvore ali que ela tá tipo um Y ali, ó. Rapaz, mas será que se o boi não colocar o pescoço ali, ele não vai se enforcar? Não, vou tirar um lado dessa árvore. Ah, mas esse bebedouro inativo aqui tá no meio ali. Um exemplo. Como vocês podem ver nessa situação. Mas, rapaz, que perigo danado. Ó, ali tem um bebedouro do lado direito e lá na frente, do lado esquerdo, tem um coxo. E esse bebedouro inativo bem no meio. Aonde o lote não vai ficar? Entre o coxo e entre o bebedouro. Aonde tá esse bebedouro inativo? Como eu falei pra você, a Nela Orada, ainda mais quando é uns garrotes no ovo, é uma anulhada nova. Rapaz do céu, brinca mesmo. E aí é onde acontece esse peteco todinho. Então, tudo que você tá olhando assim, você vai imaginando. Mas será que esse boi consegue embaraçar aí? Ah, mas será que esse boi não consegue trupicar e cair ali? Mas, rapaz, leve isso como exemplo. Depois eu vou falar um negócio pra você. Tem que evitar o máximo. Porque se uma hora ou outra um animal, ele se enforca, ou ele cai de uma forma prancheada, de barriga pra cima. Já pensou se esse boi trupica e ainda consegue ficar de barriga pra cima ali? É questão de 15 minutos. 15 minutos o boi perdeu. E eu vou falar pra você, se você consegue tá dando o rodeio no boi o dia inteirinho, de 15 em 15 minutos, não consegue. Então é melhor tá sempre procurando ali esses artifícios, essas arapucas aí, pra você tá tirando dentro do seu piquete. Beleza, turma? Até o próximo vídeo e deixa o joinha aí pra nós. Falou!